O bicho de essa canção que eu faço pra cá Não me abençoa o seu coração Ou ele sintoniza, que a gente não se liga Nesta estacada Não me enche o seu bão comigo Que o seu bão comigo Não me enche o bão Não me enche o bão Não me enche o bão Não me enche o seu bão comigo Que o seu bão comigo Não me enche o bão Não me enche o bão Não me enche o bão E agora? E agora? Vim aqui para cá Vem onde o sorte Está a puxar O que é que foi nascido? Não vai comer Que me enche o bão E o bicho de essa canção Não vai comer Que me enche o bão Não vai comer Que me enche o bão Não vai comer O que é? O que é? O que é que é? O que é que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 E dá-se a praça.